Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Quinta turma, trancação penal contra três réus acusados de homicídio culposo em coautoria. Na reportagem especial vamos falar sobre os tipos de garantia de produto, além das últimas decisões dos ministros do STJ a respeito do tema. No estúdio, o advogado Walter Moura tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, a terceira turma, a reforma córdão e devedor de contrato eletrônico sem assinaturas de testemunhas vai ser executado. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da quarta turma sobre o cumprimento de contrato de locação. Os ministros reformaram um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que adotou a proporcionalidade matemática para reduzir a multa imposta no contrato de devolução antecipada de uma loja. Os ministros entenderam que deveria haver conformidade para ambas partes e aumentou a multa pelo descumprimento do contrato. Entendo o caso na reportagem de Damaris Bubans. Normalmente, o contrato de aluguel traz uma cláusula que prevê multa por quebra de contrato, como a devolução antecipada do imóvel. O assunto gera conflito e muitas vezes vai parar na justiça. Foi o que aconteceu em São Paulo depois que a locatária de uma loja em um shopping center devolveu o imóvel antes do prazo. O contrato de locação previa multa equivalente a seis meses de aluguel caso o espaço fosse devolvido antes do tempo acordado, 36 meses. A devolução ocorreu 14 meses depois da locação, 22 meses antes do encerramento do contrato. O caso foi parar na justiça. Em primeira instância, o juiz determinou que a locatária realizasse o pagamento integral da multa. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão. E com base no critério proporcional de cumprimento do contrato, reduziu a multa para o valor de pouco mais de dois meses de aluguel. O shopping recorreu ao STJ, onde o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que a redução da punição pecuniária deve observar o critério da equidade, que não se confunde com a imposição de proporcionalidade matemática. De acordo com o ministro, a existência de lojas desocupadas em um shopping center prejudica o empreendimento. E por isso, ele votou pela necessidade de reforma do Acórdão Paulista. Por unanimidade, a quarta turma entendeu a necessidade de equilíbrio diante do descumprimento do contrato entre as partes e as peculiaridades do shopping. E fixou a multa no valor de quatro aluguéis. A quinta turma aceitou o recurso em habeas corpus para reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A denúncia acusa três pessoas de homicídio culposo em coautoria. No entanto, não ficou demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os denunciados, o que prejudicou a ampla defesa. Por isso, o colegiado trancou a ação penal contra os três denunciados. A reportagem é de Kátia Gomes. O processo se refere à morte de um trabalhador que caiu de uma altura de 40 metros quando estava sendo içado com uma comporta. O cabo do guincho se rompeu devido ao excesso de peso. Com a queda, o homem morreu na hora. O filho da vítima operava o guincho no momento do acidente. Além dele, outras três pessoas responsáveis pela obra realizada na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, foram denunciadas. Um desses três réus apresentou o recurso ao STJ, alegando que a denúncia foi inepta, carente de justa causa e sem nexo de causalidade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que só pode ser considerado coautor aquele que tem participação importante e necessária no cometimento da infração. O ministro observou ainda que não há ligação subjetiva entre os três denunciados e, por isso, trancou a ação penal contra eles. O processo contra o filho da vítima foi mantido, pois o ministro considerou que existe ação culposa que justifique a ação penal. Outra decisão da quinta turma, os ministros negaram o recurso em habeas corpus de três policiais militares acusados de participar da chacina do Curió, em Fortaleza. A defesa pediu o trancamento da ação penal contra eles. Eles foram denunciados por envolvimento na morte de 11 pessoas e também pelos delitos de tortura e lesão corporal. De acordo com a denúncia, os crimes aconteceram como represália à morte de um policial que teria reagido a um roubo. O episódio ficou conhecido como Chacina do Curió, bairro localizado na capital cearense onde aconteceram os crimes em 2015. A defesa de três dos 45 policiais envolvidos recorreu ao STJ pedindo o trancamento da ação penal, com o argumento de que a denúncia não individualizou as supostas condutas e não apontou indícios mínimos de autoria dos crimes. O relator do recurso, ministro Joel Ilan Paciornic, destacou que não houve demonstração de constrangimento ilegal ou invalidade da denúncia que justifique o arquivamento da ação penal. O ministro entendeu ainda que a denúncia do Tribunal de Justiça do Ceará fez a devida qualificação dos acusados e descreveu de forma suficiente as supostas condutas, além de ter apresentado uma relação de testemunhas, o que afasta a alegação de acusações genéricas. Por unanimidade, a quinta turma negou o recurso em habeas corpus. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre cotas. Essa política de ação afirmativa que é apontada por muitos especialistas como o meio mais viável para se reduzir à exclusão social. Mas há também uma segunda vertente que considera essa uma segunda forma de discriminação. Nós vamos debater esse tema no programa STJ Cidadão desta semana. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre aposentadoria especial. Ele vai explicar o que é e como essa modalidade se diferencia das demais. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre garantia de produto. Eu volto em instantes, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias está de volta para falar sobre garantia de produto. Algumas vezes a relação entre consumidor, loja e fabricante pode ser conturbada. Os produtos podem vir com algum defeito ou até sofrer algum dano durante a entrega. A garantia oferecida ou contratada serve para cobrir esses prejuízos e evitar um desgaste, mas nem sempre funciona. Na reportagem especial, vamos falar sobre os três tipos de garantia, além, é claro, de mostrar as recentes decisões do STJ. Aqui comigo, no estúdio, o advogado Walter Moura vai responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores. Walter, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Antes do nosso bate-papo, eu convido você e você do outro lado da tela a acompanhar a reportagem especial. Vamos ver? O consumidor está acostumado a olhar o preço do produto, nas condições de pagamento, as taxas de juros, ainda mais quando aparece aquele dinheirinho a mais e dá uma vontade de comprar uma geladeira melhor, quem sabe um micro-ondas, ou até um sofá novo. É, vontade não falta. Mas você pensa naquela proteção a mais para o produto que você tanto quer, além das que já vem com o produto? Nunca. Acho que eu nunca comprei nada assim pagando a garantia. Sempre fica pela garantia do produto mesmo, aquela que a gente não paga. Nunca observei. Só alimentícios. Eletrodoméstico, não. Normalmente, na hora da compra, o vendedor oferece a chamada garantia estendida, que é aquela que o cliente paga a mais por ela. Só que, na pressa de levar o produto, muita gente esquece que existem outros dois tipos de garantia. Aí, depois que o produto apresenta um defeito, o consumidor fica sem saber qual é a que vale, por desconhecer a diferença entre elas. No caso do Fernando, foi diferente. Quando o óculos que ele comprou partiu ao meio, dias depois da compra, ele já sabia que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a chamada garantia legal de 30 dias para o fabricante solucionar o problema. Por isso, ele foi até a loja. O estabelecimento informou que iria arrumar ou trocar o óculos no prazo de 45 dias, acima do previsto no CDC. Acontece que 60 dias depois da ordem de serviço, ou seja, 42 dias mais alguns dias, eu compareci novamente ao estabelecimento e meu óculos ainda não estava pronto. E fui surpreso pela atitude do gerente, que na época foi extremamente grosseiro comigo. E várias coisas foram ditas, inclusive chegaram ao ponto de dizer, se quiser pegar o seu dinheiro de volta, só tem que colocar a mão no caixa da nossa empresa. E certamente não seria uma conduta que eu iria tomar para reaver um valor que eu tinha pago por um óculos. Por causa da situação, Fernando denunciou o caso ao Procon. E, diante do silêncio da empresa, entrou com a ação na justiça. Aconteceu o que é chamado de direito à revelia. Então a empresa, ela simplesmente não contestou a ação, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou nenhuma petição nos autos. No final, a empresa foi coordenada a devolução dos valores pagos. Por causa de problemas como esse, os ministros da terceira turma do STJ restabeleceram a sentença da Justiça de Minas Gerais, que determinou a montadora Ford a restituir para um cliente o valor pago por um carro novo que apresentou defeito e não foi consertado no prazo legal de 30 dias. No processo, o consumidor disse ter sido orientado pela equipe técnica da concessionária a não utilizar o veículo até a substituição dos componentes da direção elétrica, o que o obrigou a utilizar meios alternativos de transportes. Além disso, afirmou que o reparo só foi concluído 45 dias após a entrega do carro à assistência técnica. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que quando há vício de qualidade do produto e o defeito não é resolvido no prazo de 30 dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. Além da garantia legal, podem existir problemas com outro tipo de garantia que também está prevista no Código de Defesa do Consumidor, a contratual. É aquela que o fabricante ou fornecedor acrescentam no produto de livre e espontânea vontade, sem cobrar do cliente. É uma forma dele valorizar mais o produto e, enfim, fidelizar o cliente, etc. O cliente fica respaldado da mesma forma mesmo que não tenha nenhum custo. Se o fornecedor se compromete a dar 90 dias além da garantia legal, ele tem que cumprir aqueles 90 dias além da garantia legal. Se for um ano, um ano, dois, não é porque não há custo que ele revoga essa garantia. Este tipo de garantia foi acrescentada na compra deste carro, mas o Jefferson conta que está difícil sair com a namorada no veículo dela sem uma música. é que toda vez que eles vão conectar o celular ao som do carro pelo Bluetooth, tudo se apaga e nada funciona. Como o carro ainda está na garantia, eles já procuraram a concessionária. A gente teve problema com a aviação, problema com a concessionária, a gente ficou sem som por mais de um mês. Sendo na garantia, eles tinham o direito de simplesmente ficar tirando. Posteriormente, trocamos de novo o som e aí passou-se dois meses e infelizmente aconteceu de novo. É, e mesmo depois de tanto conserto e troca do aparelho, o som continua dando problemas. A gente foi, tentou ressuscitar o problema, pelas vias legais, que seriam o quê? Na época, em torno do período de garantia, eu levar o meu produto e realmente receber o devido serviço prestado, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, o PROCON também, o PROCON, a gente já entrou na justiça, então é isso que vamos fazer. O prazo para o consumidor reclamar de defeito ou vício oculto de fabricação, não decorrentes do uso regular do produto, começa a contar a partir da descoberta do problema, desde que o bem ainda esteja em vida útil, independentemente da garantia. E quando um problema como esse acontecer, a loja também deve ressarcir o consumidor se o tempo em que o produto ficou indisponível para o uso prejudicou o consumidor por causa da manutenção, por exemplo. Esse entendimento unânime foi pacificado pela quarta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça, depois que os ministros rejeitaram a cobrança por reparo de um trator que apresentou defeito três anos depois de vendido. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que o judiciário deve combater práticas abusivas, como a obsolescência programada de produtos duráveis. O ministro explicou que essa prática consiste na redução artificial da durabilidade de produtos e componentes, de modo a forçar sua recompra prematura. No acordo, um relator destacou ainda que o fornecedor não será eternamente responsável pelos produtos colocados em circulação, mas também não pode limitar a responsabilidade ao prazo contratual de garantia. Pois é, Walter, nós vimos aí na reportagem, principalmente nessa decisão aí referente, que o ministro Luiz Felipe Salomão destacou, a questão da obsolescência programada nessa relação de compra e venda. O que significa isso, para deixar mais claro para quem nos assiste? Significa que os fabricantes, eles trazem um produto que o consumidor confia, ou pelo menos tem em mente, que vá durar um determinado tempo, por exemplo, um calçado. No entanto, esse produto vai perder as suas qualidades mínimas de durabilidade para o uso em um tempo inferior ao que se havia na chamada legítima expectativa do consumidor. A jurisprudência do STJ está na vanguarda, nesse presidente do ministro Salomão, de combater essa prática, que pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva do fornecedor. O Código tem algumas regras específicas, por exemplo, que determinam ao fornecedor manter, por exemplo, itens de reposição para dar manutenção a itens que são antigos. Isso está lá no Código. Isso mostra que o Código combate essa obsolescência programada. Temos dúvidas sobre esse assunto, vamos ver aqui no telão. Eduardo Coimbra, de Lusiana. Quais os prazos de garantia para reclamar sobre produtos com defeitos, ou mesmo serviços? Bom, nós temos regras específicas no Código de Defesa do Consumidor que distinguem produtos e serviços. Para os duráveis são 90 dias e para os não duráveis são 30 dias. Esse prazo só começa a correr da descoberta deste defeito. Não quer dizer que é da compra. O Código, ele defende o consumidor dos chamados vícios ocultos, desses defeitos que a gente não consegue ver com facilidade. Então, se o carro para de funcionar, mesmo que seja quatro anos depois, os 30 dias que tem para usar a garantia legal do Código contra defeito de bens duráveis, na verdade, os 90 dias, eles nascem da descoberta do defeito. O que o consumidor tem que fazer que também está escrito no Código? Ele tem que usar esses 30 dias com rapidez. E mais, é bom ele lembrar que ele se comunicar com o fornecedor, suspende os prazos prescricionais. Então, é importante mandar e-mail, é importante, não manda um WhatsApp para um vendedor, manda um e-mail ou até uma cartinha escrita com o recebido. Esse documento garante esses prazos. Os prazos são curtos e o consumidor tem que ficar atento. Ótimo. Temos mais perguntas. A próxima é da Rosana Castro, daqui de Brasília. Se eu comprar o produto em um país e estiver em outro, a garantia continuará válida? A pergunta da Rosana é muito interessante e ela parece uma pergunta atual, mas esse problema é antigo. Graças ao Superior Tribunal de Justiça e a um precedente do saudoso e sempre ministro, Salvo Figueiredo Teixeira, a interpretação que é dada no Código de Defesa do Consumidor é que se a empresa cuja a garantia ou não tiver uma representação no Brasil, a Rosana vai poder buscar a assistência técnica da marca brasileira ou autorizada para fazer a reparação e exigir a garantia com as regras brasileiras. Porque nós temos uma brasileira adquirindo um produto internacional, mas que tem representante no Brasil. Então, perante as leis brasileiras, o Código de Defesa do Consumidor foi bem interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi de vanguarda esse precedente, para que a fabricante com representação no Brasil dê a cobertura de acordo com as leis brasileiras, mesmo se no país de origem não tiver a mesma proteção. Bacana. Vamos ver a próxima pergunta é da Patrícia Fernandes, lá de Patos de Minas, Minas Gerais. Comprei um produto e dois meses depois ele apresentou defeito. Depois de idas e vindas, não teve jeito, tive que trocar uma peça. Qual é a duração da garantia da troca? A gente tem que verificar se a compra foi feita fora do estabelecimento, ela tem primeiro um direito de arrependimento em sete dias. Se o problema foi simplesmente uma falta de manutenção, ela tem que ter feito a manutenção dentro dos 90 dias, se o bem é durável, dentro dos 30 dias, se o bem é não durável, a partir do dia que ela descobriu, colocar tudo isso por escrito e aguardar que haja a resposta ou a manutenção ou a reposição desse item. Nossa última pergunta ainda é com relação à questão da troca, vamos ver? É da Mariana, de Taguatinga, Distrito Federal. Comprei um produto pelo site na internet, mas no dia seguinte me arrependi. Posso cancelar a compra, no caso do arrependimento? É, vai depender de quantos dias tem que aconteceu isso. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor um artigo que dá sete dias para desistir imotivadamente, não precisa ser por defeito ou não, simplesmente porque eu me arrependi. E esses sete dias são contados graças a um decreto de 2013 do Comércio Eletrônico, a partir do momento inequívoco em que esse produto chegou na minha casa. Dado o conhecimento inequívoco do consumidor, ele vai poder desistir, o dinheiro vai ter que vir de volta para o consumidor, com todos os acréscimos, inclusive de frete, inclusive de correção monetária se demorar muito, e o fornecedor não precisa saber por que eu desisti, eu desisti porque eu quis. Então, desde também de que eu não tenha feito uso, desde também de que eu não tenha feito, por exemplo, nenhum tipo de depreciação. O ideal é que se devolva com a caixa, você pode até abrir, mas que devolva em condições de revenda. Isso, Walter, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje. Estou às ordens, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver, devedor de contrato eletrônico sem assinaturas de testemunhas vai ser executado. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Os ministros da terceira turma decidiram reduzir o valor do contrato dos honorários advocatícios celebrado por procuração. Para os ministros, houve abuso na cláusula de êxito no contrato firmado entre o procurador e os advogados. Segundo o processo, um casal autorizou por procuração que o filho constituísse um advogado para a ação de nulidade de escritura de imóvel. Ele assinou o contrato que previa, em caso de êxito na ação, o pagamento de honorários correspondente a metade do valor do bem. Em primeira instância, o juiz reduziu o percentual da verbo honorária para 25% do valor atualizado do imóvel. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro extinguiu a ação por considerar que o procurador não tinha poderes para assinar o contrato. Os advogados recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrigui, reconheceu o acordo firmado em contrato, mas observou que o contexto narrado no processo evidencia a abusividade da cláusula de êxito. Ela lembrou que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil sugere um limite para a cláusula de êxito e pressupõe que o advogado das partes não pode ser mais favorecido do que os clientes ao fim do processo. A ministra manteve os honorários em 20% do valor atualizado do imóvel. A turma, por unanimidade, acompanhou a relatora. Em contrato realizado eletronicamente, é indispensável a assinatura de testemunhas? A terceira turma analisou essa questão e reformou decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os ministros concluíram que a exigência formal das testemunhas pode ser inviável no ambiente virtual. A terceira turma do STJ aceitou o pedido da Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, para determinar o prosseguimento de uma execução, por entender que o contrato firmado eletronicamente e com assinatura digital dispensa a assinatura das testemunhas. No caso analisado pelos ministros, um financiamento foi realizado eletronicamente no site da instituição financeira sem a presença de testemunhas. Após verificar inadimplência, a FUNCEF ajuizou a ação contra a pessoa que fez o empréstimo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios extinguiu a ação sem resolução do mérito. No STJ, a decisão foi reformada. Para o ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, a exigência formal das testemunhas pode ser inviável no ambiente virtual, já que o sistema, segundo o ministro, foi feito para não precisar de alguns encaminhamentos. E as assinaturas eletrônicas são utilizadas amplamente em outros meios, como no processo eletrônico judicial, e acrescentou que a utilização das novas tecnologias impõe um novo olhar do Poder Judiciário. O direito de preferência na aquisição de imóvel não se aplica na venda de fração do bem entre coproprietários. No caso analisado, o dono com maior parte de um prédio reivindicou o direito de preferência para comprar parte do imóvel vendida a outro coproprietário que detinha uma parcela menor da propriedade. Mais detalhes na reportagem de Damaris Bubans. De acordo com o novo Código Civil, os bens indivisíveis são aqueles em que não se verifica a possibilidade de fracionamento ou divisão, pois acarretaria uma desvalorização. Muito comum em imóveis onde duas ou mais pessoas são coproprietárias. E nesses casos, existem regras para venda e alienação, como explica esta especialista em direito imobiliário. A obrigatoriedade se dá preferência primeiro aos condôminos e aí se coloca uma ordem. Quem teria realizado maiores benfeitorias, de maior valor, não existindo, aí seria o caso da maior percentual, ou seja, a maior participação no imóvel. E aí se estabeleceria esses regimes de preferência para ser feita a venda. Se isso não for observado e a venda for feita para terceiros em preterição aos demais condôminos, a lei possibilita, no artigo 504 do Código Civil, que aquele interessado, condomínio interessado, tendo conhecimento no prazo de 180 dias, fazer o pagamento do preço e reaver para si a parte do imóvel. Recentemente, o STJ julgou um caso em que o coproprietário, com a fração maior de um prédio, reclamava o direito à preferência na venda de parte do imóvel, que havia sido vendida para outro condômino, dono de uma parcela menor da propriedade. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia reconhecido a preferência ao coproprietário majoritário, mas o outro dono do imóvel recorreu ao STJ para afirmar a legalidade da transação feita com o outro condômino. O recurso foi analisado pela terceira turma, onde o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, observou que na transação realizada não havia terceiro envolvido, e por isso afastou a hipótese prevista no artigo 504 do Código Civil, onde o proprietário da fração maior tem a possibilidade de evitar o ingresso de outras pessoas no condomínio. O relator lembrou ainda que o acórdão do Tribunal Paulista fundamentou a decisão no artigo 1322 do Código Civil, que também não seria aplicável, já que não houve extinção do condomínio. A fração que foi vendida, que se eu não me engano foi de 10%, confirmou-se que poderia ser adquirida por um condomínio que não tinha a maior parte do imóvel. A terceira turma acompanhou o voto do relator ao entender que os artigos 504 e 1322 do Código Civil não tem efeito de anular a venda da fração do imóvel de um condomínio ao outro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível restabelecer nome de solteira após a morte do cônjuge. Os ministros consideraram que o divórcio e a viúvez são associados ao mesmo fato que a dissolução do vínculo conjugal. Portanto, não há justificativa para que apenas em caso de divórcio a pessoa possa retomar o nome de solteiro. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou a importância do direito ao nome como elemento estruturante dos direitos de personalidade e da dignidade da pessoa humana. Os ministros da terceira turma também julgaram um caso envolvendo um acidente de trânsito entre um caminhão e uma caminhonete ocorrido em 2008 e reconheceram como prescrita a ação de reparação de danos materiais movida contra o patrimônio do suposto responsável pelo acidente. A defesa da parte responsável pelos bens alegou no STJ que o pedido já estaria prescrito por ter passado mais de três anos entre o acidente e o ajuizamento da ação. O relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, aceitou o recurso e o processo foi julgado extinto. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!